O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vai contar com mais recursos para atender a população. A verba destinada a estados e municípios para a manutenção dos serviços de saúde teve um reajuste de 19%. Em todo o país, cerca de 137 milhões de pessoas são atendidas hoje pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Através do 192, as equipes de médicos e profissionais de saúde são acionadas para prestar os primeiros socorros ao cidadão. Operador copia o Papa Terceiro em deslocamento. E para aperfeiçoar esse atendimento, o Ministério da Saúde vai ampliar o valor da verba de custeio, que é repassada aos municípios. O recurso, que hoje é de 744 milhões de reais ao ano, vai passar para 844 milhões, um aumento de 19%. A verba é destinada à capacitação dos profissionais que atuam no SAMU e manutenção das equipes e equipamentos das unidades móveis. O objetivo do Ministério da Saúde é garantir que todos os municípios possam prestar atendimento de qualidade à população. O Ministério também vai dobrar os recursos para ampliação e construção de centrais de regulação de urgência nos municípios. Além disso, as centrais terão um aumento de 40% nos recursos para manutenção dos serviços.